Olá galerinha, passando aqui para falar sobre um pouco do meu trabalho, eu sou artesão de móveis faço reforma de cadeira turbulares, cadeira de balanço, cadeira em alumínio aqui tem um pouco das fibras que a gente trabalha, são várias cores então eu vou passando aqui nesse vídeo aqui para dizer para vocês que eu vou começar a ensinar as pessoas, dar umas dicas para a pessoa quiser trabalhar com reforma para poder ganhar um dinheirinho extra é bom né, então se você se interessar é só se inscrever no meu canal, dar um like eu vou quando tiver uma quantidade de seguidores para mim poder começar a gravar os vídeos aí eu vou começar a ensinar vocês a reformar cadeiras, para ganhar uma renda extra então curte aí se você gostou e se inscreva no meu canal hein galera